Vamos para mais um aqui, observe a figura, observei, nessa figura o número de triângulos que se obtém com vértices nos pontos D, E, F, G, H, I e J, E, A, então ele não quer usar o BAC, está vendo? Então quantos triângulos eu consigo formar usando esses sete pontos aí? Bom, para formar triângulo eu preciso de pontos, eu não posso pegar três pontos colineares, então eu não posso, por exemplo, pegar esses três pontos aqui, mas eu posso pegar dois, posso pegar esses dois aqui, por exemplo, com o E, posso pegar esses dois com o F, posso pegar esses dois com o G e assim vai, né? Aí, vamos então criar um triângulo, vou criar o triângulo D, E, H, porque agora eu vou analisar se isso aqui é arranjo ou combinação, né? Vamos trocar a ordem dos pontos. Note que o triângulo não mudou, então é uma combinação, tá certo? E não poderia ser permutação, né? Porque eu não vou usar os sete pontos para montar o triângulo, eu vou usar apenas três. Então é uma combinação simples, porque eu não tenho repetição de pontos. Bom, quais são as minhas situações? Como eu tenho diferentes quantidades de pontos para cada segmento desse triângulo ABC, eu tenho que mostrar quais são as situações possíveis de construção de triângulos. Então vamos lá, no segmento AB eu posso pegar um ponto, posso pegar dois pontos. Então eu posso pegar o DE com o F, ou eu posso pegar o DE com algum desses caras aqui, tá vendo? Então vai ser uma quantidade boa, né? Então eu posso pegar o DE com o F, posso pegar o DE com G, H e J. Então vou fazer o seguinte, ó, vou separar por segmento, tá? Então eu posso pegar dois do AB e um do BC. Eu posso pegar dois do AB também e um do AC. Então, primeiramente eu fixei dois do AB, tá? E acabou, não tem outro jeito, né? Pegando os dois do AB. Bom, agora eu posso pegar dois do AC. Pegando dois do AC, eu posso pegar um do AB para completar os três pontos. Pegando dois do AC, eu posso pegar um do BC. E acabou, né? Bom, então vamos começando aqui situação por situação. Então vamos começar pegando dois de AB. Bom, de AB só tem uma situação, né? É o DE e pronto. E aí eu pego um ponto em BC. B, tá ok. Um ponto em BC, só tem ele. Então, um vezes um, um. Agora eu vou para a segunda situação. Posso pegar dois pontos em AB, também só tem uma opção para fazer isso, que é o DE e o E. E uma opção em AC. Aqui eu tenho quatro pontos à minha disposição. Então, vezes quatro, que dá quatro. Outra situação. Agora eu vou pegar dois pontos em AC. Só que aqui agora eu tenho quatro pontos à minha disposição. Então, vai ser uma combinação de quatro pontos, eu pego dois, né? Porque a ordem dos pontos que eu pegar não vai fazer diferença nenhuma. Sendo assim, vai ficar quatro vezes três, dividido por dois vezes um, que dá seis. E aí eu posso pegar dessas seis maneiras, ó, um ponto em AB. Aí eu tenho duas opções. Então, eu vou fazer duas vezes isso aqui, ou seja, então vai ser vezes dois, né? Ou melhor dizendo, basta eu pegar então e fazer seis vezes dois, que dá doze. Então, eu tenho duas maneiras de pegar dois pontos em AC e um em AB. E, pegando dois pontos em AC, pegando dois pontos em AC, são exatamente esses seis aqui, né? E um ponto em BC. Só tem o F. Então, só tem uma opção que dá seis. Bom, muito bem. A princípio, parece que acabou, né? Seis com doze, dezoito. Dezenove com quatro, vinte e três. Ué, não tem vinte e três na resposta? Claro que não. Por quê? Agora está faltando a situação em que a gente vai pegar um ponto de cada segmento. Olha aqui, ó. Peguei dois pontos da base AB, dois pontos da base AC, e eu posso pegar um ponto de cada segmento. Ó, tenho duas opções para pegar na base AB. Tenho uma opção para pegar na ABC. E tenho quatro opções para pegar na base AC. Bom, duas vezes um, vezes quatro, dá oito. Vinte e três mais oito, trinta e um. Então, existem trinta e uma maneiras de montar triângulos nesse layout aqui de pontos. Certo? Número doze caiu na Unifesp em 2006. As permutações das letras da palavra prova... Ó, o exercício já te contou que é permutação, então acabou, né? Permutação simples. Foram listadas em ordem alfabética, como se fossem palavras de cinco letras em um dicionário. A septuagésima terceira palavra nessa lista é... Então, é um exercício muito parecido com o que eu fiz de uns candidatos, né? Pegando senha lá para uma entrevista. Está aí para trás. Então, vamos lá. A ideia é a gente saber quantos são os anagramas até chegar no septuagésimo terceiro. Então, vamos lá. Como está em ordem alfabética, todo anagrama da palavra prova que começar com a letra A vem antes de todo anagrama que começar com a letra P, O, né? Depois P, O. Depois R e depois V. Aqui, no caso da letra A, eu tenho quatro opções, depois três, depois duas, depois uma, né? Porque vão sobrar quatro letras. Ó, então quer dizer que para cada início de letra eu tenho 24 anagramas. Então, depois, quando tivermos aí começando pela letra O, eu também vou ter 24 anagramas. 48. Depois, começando pela letra P, novamente eu vou ter 24 anagramas. Ó, então até aqui tivemos 72. Quer dizer que o primeiro anagrama começado pela letra R vai ser o anagrama que eu quero. Então, vai ser R, A, depois é P, né? Não, O, P. R, A, agora é o O, o P e o V. É o R, A, O, P e o V, que é a letra E. Tá certo? Esse foi bem mais fácil que o outro, né? Número 13. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A figura abaixo representa um mapa das estradas que interligam as comunidades A, B, C, D, E e F. Cadê as comunidades? Vamos visualizá-las aqui, ó. Comunidade A, B, C, D, E e F. Então, as comunidades são os pontos na circunferência, né? Assinale a opção que indica quantos percursos diferentes existem para se chegar à comunidade D, partindo de A. Sem que se passe mais de uma vez numa mesma comunidade em cada percurso. Ah, tá. Porque senão você poderia ficar fazendo isso aqui, né? Aí vira um loop infinito e não tem como resolver o exercício. Bom, como você quer sair do A e chegar no D, você pode vir por aqui, anti-horário, ou você pode vir por aqui, horário, né? Então, primeiramente, eu vou no sentido horário, tá? Bom, no sentido horário, primeiramente, vejamos sobre o que esse exercício fala, né? Ele não é uma combinação, porque se eu mudo o caminho, a ordem do caminho, fica um caminho diferente. Então, não pode ser combinação. Isso aqui, na verdade, é o princípio básico, né? O princípio fundamental da contagem, tá? Em que a gente vai multiplicar o número de opções pelo número de outras opções que a gente tem. Daí, então, vamos lá. Começando aqui com o A, ó. No sentido horário, para chegar em F, eu só tenho um caminho. Do F para o E, eu tenho dois. E do E para o D, eu tenho três. Ou seja, no sentido horário, eu tenho seis opções. No sentido anti-horário, vamos ver quantas opções aí a gente vai ter, né? No sentido anti-horário, ó, eu tenho duas opções para chegar no B, depois três opções para chegar no C, e depois duas opções para chegar no D. Duas vezes três, seis, vezes dois, doze. Como eu tenho essa situação ou essa, soma as duas, dá dezoito. Então, existem dezoito maneiras da gente sair de A e chegar em D, ok? Número quatorze. Um trem de passageiros é constituído de uma locomotiva e seis vagões diferentes, sendo um deles um restaurante. Então, vamos colocar que a minha locomotiva seja isso aqui. Perfeita a minha locomotiva. E agora eu tenho seis vagões. Então, vamos desenhar aqui os vagões da locomotiva. Já que a gente está com tempo, eu vou fazer uns vagões bonitinhos. Está aqui, ó. Sendo um deles o restaurante. Então, vamos pôr o restaurante aqui. Sabendo-se que a locomotiva deve ir à frente... Ah, nossa! E que o vagão-restaurante não pode ser colocado imediatamente após a locomotiva. Ah, então aqui não pode ter o restaurante. Deve ser porque faz um barulho, né? E o pessoal quer comer em silêncio. Bom, então, olha só. Como eu tenho seis vagões diferentes... Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho o vagão 1, vagão 2, o vagão 3, o vagão 4, o vagão 5 e o meu vagão restaurante, que eu vou chamar de R mesmo, tá? Então, isso aqui, na verdade, virou uma permutação simples. Ó, tem seis fatorial maneiras de ter isso aqui, que dá 720. Bom, mas aí, o que acontece? Tem uma restrição, que o vagão R não pode estar aqui. Então, desses 720, eu vou subtrair do que eu não quero. O que eu não quero? Eu não quero restaurante no começo. Então, eu vou pôr ele no começo e permutar os outros cinco vagões. Aí, eu vou ter um 5 fatorial aqui, né? Que vai dar 120. Então, existem 120 maneiras de fazer o que eu não quero. Existem 720 de fazer aleatoriamente. Então, 720 menos 120, 600 maneiras diferentes, ok? E, para terminar, UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Newton possui nove livros distintos, sendo 4 de Geometria, 2 de Álgebra e 3 de Análise. O número de maneiras pelas quais Newton pode arrumar esses livros em um instante, de forma que os livros de mesmo assunto permaneçam juntos, é... Bom, imagine, então, que o Newton vai enfileirar eles assim, né? Vai colocar eles em pé dessa maneira, tá? Daí, então, vamos colocar aqui os espaçamentos para os nove livros. 5, 6, 7, 8, 9. Bom, de forma que os livros de mesmo assunto permaneçam juntos. Então, os 4 de Geometria tem que estar aqui, ó. Juntinhos. Os 2 de Álgebra também tem que estar aqui, ó. Juntinhos. Álgebra. E os 3 de Análise também tem que estar aqui, juntinhos. Bom, então, como eu tenho 4 livros de Geometria, eu posso permutar eles aqui dentro, entre si, né? Então, eu tenho 4, 3, 2, 1 maneiras de permutar as geometrias. Eu tenho 2, 1 maneiras de permutar a Álgebra e 3, 2, 1 maneiras de permutar a Análise. Esse aqui é o típico exercício de princípio fundamental da contagem, tá certo? Que envolve também permutações, né? Não necessariamente eu preciso ter a Geometria em primeiro, a Álgebra em segundo e a Análise em terceiro. Então, eu tenho que permutar as categorias dos livros, tá? Os conteúdos. Então, eu tenho, para conteúdos, ó, 3 maneiras, 3 opções, 2 e depois 1, né? E dão 6. Então, para cada uma delas, eu vou ter essa quantidade de números aqui se multiplicando, ó. Ou seja, então, o total de maneiras diferentes vai ser esse produto vezes 6, né? Porque eu quero separar os livros dessa maneira e ainda por cima permutar os conteúdos. Bom, então, fazendo as contas aqui de cabeça, ó, 4, 3, 2, 1 dá 24. 2, 3, 2 dá 12, né? Vezes 12, vezes 6. Então, 1728 maneiras diferentes de Newton organizar os seus livros na estante, tá? Bom, fiz aí 15 exercícios. Espero que eu tenha feito pelo menos um de cada para tirar a sua dúvida. Deixo aqui o meu abraço e bons estudos, ok? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.